Carol Vasconcelos, que chega aí na nossa campanha dos 20 anos, a brilhantando a nossa programação. É com você! Ao longo desses 20 anos de programa, o Espaço VIP teve o prazer de receber grandes artistas cearenses apresentando desde o seu crescimento até o reconhecimento nacional. E entre eles, hoje, a gente tem o prazer de receber mais uma vez o cantor Darby Cartacho. Que alegria! É um prazer receber você e falar um pouco desse sucesso que está crescendo ainda mais nessa lista que você está integrando de 25 nomes promissores de crescimento nessa carreira. Fala um pouquinho pra gente. É uma lista da Rolling Stone Brasil, que é a maior plataforma, revista de música do mundo. E é um projeto mundial deles, que se estendeu para o mundo inteiro. Antes era só nos Estados Unidos. E eles faziam a lista anualmente dos 25 nomes do futuro da música no país. E aí, no caso, eu entrei nessa lista. E aí eu fiquei realmente, caraca, não acredito. Muito feliz com essa conquista. Em 2022, lancei meu álbum de estreia, que eu acho que é um trabalho mais conceitual, que eu diria mais completo. Você tem um trabalho, um álbum, são várias músicas ali. E eu acredito que esse álbum me abriu muitas portas. Ele tem tocado, graças a Deus, as músicas desse álbum tem tocado no Brasil, não só em Fortaleza, São Paulo. Algumas músicas eu chego em lojas, supermercados, hotéis. E aí, olha, está tocando a música. O pessoal grava, manda vídeo na academia. Isso é muito legal. Esse poder da música, que você não sabe para onde é que ela pode ir. Você lança para o mundo e ela vai, né? Davi, você tem vivido aí uma ponte aérea entre Ceará e São Paulo. E lançou recentemente um projeto que já está fazendo muito sucesso, que é o cover de Coldplay. Queria que você falasse um pouco mais para a gente de como é que está sendo. Coldplay é uma banda que faz parte totalmente da minha musicalidade. Desde que eu, ali no começo dos anos 2000, naquela época o Coldplay ainda não era tão nessa pegada pop. Eu já ouvia muito do meu pai, né? A gente sempre gostava muito de ouvir Coldplay ali do comecinho. Então, é muito verdadeiro tocar as músicas do Coldplay. E nos shows, a gente faz uma coisa, a gente tenta não reproduzir a mesma coisa. Porque eu acho que, assim, como artista autoral e escrevo minhas próprias músicas, né? Eu gosto sempre de dar uma cara do Davi. Para não ser aquela coisa de reproduzir o que o Chris Martin, a banda faz, né? Então, a gente sempre tenta dar um... Eu também coloco algumas músicas minhas no show. Então, a gente faz meio que uma... Pega os clássicos do Coldplay, toca e faz minhas músicas. É uma festa, assim, é um show super animado, assim. Ainda mais, tem muita coisa para acontecer aí, muita coisa boa. Eu tenho certeza que o pessoal de casa que não conseguiu ir no show ainda está curioso para escutar um pouquinho de Coldplay. Ah, vamos dar uma... É, vamos fazer uma palhinha aqui, então. I used to rule the world Seas had rise when I gave the word Now in the morning I sweep along Sweep the streets I used to walk I used to roll the dice Feel the fear in my enemy's eyes Listen as the crowd would sing Now the yoking is still Long live the king One minute I hailed The key next to the wall Reclosed on me I discovered that my Castles stand Upon pillars of salt And pillars of sand I hear cherries And the bells a-ring And Roman Calvary Quars a-sing Be my mirror My sword and shield My missionaries In a foreign field For some reason I can't explain I know St. Peter Will call my name Never known as well That was my name And I've been talking about Now in the future Projetos futuros Yeah, we've been talking about Feito, do que eu já tenho lançado Mas é uma coisa mais Ainda mais Acho que tem mais Mais pra cima Esse lançamento especificamente É uma coisa bem pro verão A gente vai trabalhar a música Verão Brasil, né Dezembro, janeiro, fevereiro A gente imagina também Esses remixes, né Porque às vezes Às vezes não, né Sempre acontece De DJs pegarem música Pra tocar nos cantos E tal Eu acho que tem muito Essa pegada Essa Dá pra fazer Esse trabalho Assim de remix Enfim Tem mil coisas aí Pra trabalhar Eu fiquei bem curiosa E eu acredito Que o pessoal de casa também A gente tem um spoiler? Vixe Será? Será? Não Eu sei Vai ser melhor E tenho tanta coisa Pra falar Se por acaso A chuva for cair Deixa amonhar Eu sei Pra ser melhor Existe um mundo Pra nos ensinar E quando essa chuva passa Deixa o sol entrar Davi, é sempre uma alegria Receber você aqui no programa Espaço Vídeo Muito obrigada Estamos sempre de portas abertas aí Pra saber as suas novidades E quem quiser acompanhar o Davi, como é que faz? Obrigado, Carol Prazer Tá sempre aqui E ó Seguinte Acompanhem No Instagram Arroba Davi Cartacho Um X Meu canal do YouTube também Que eu lanço meus clipes Os visualizers E as plataformas digitais Onde a gente lança as músicas Spotify, Deezer E a sua plataforma preferida Então é isso Vamos juntos Que tem muita coisa por vir aí E antes dos nossos intervalos A Mariana Feitosa tem um recadinho A São Geraldo é uma marca genuinamente cearense Do jeito que o nordestino gosta Além de uma grande empresa É também referência cultural na região do Cariri E reconhecida como o sabor do nordeste A dedicação com qualidade vai desde a colheta da fruta Até a distribuição Para que chegue à sua mesa O refrigerante de caju mais amado do mundo São Geraldo, o sabor do nordeste Música 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 Música